Na BR-116, um caminhoneiro morreu e duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois veículos. O acidente foi registrado na madrugada da véspera de Ano Novo, no trecho da rodovia em Manhoaçu. Olha como que fica tudo lá. Terrível, né? Terrível. A Alessandra tá chegando aqui. Ô, Alessandra, feliz Ano Novo pra você, que em 2024 a gente continua brilhando aqui na TV Leste, com bons resultados, progresso. Mas você vai falar de acidente, acidente trágico, inclusive, né? Boa tarde pra você. Enico, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham neste momento, nesse feriado. Feliz Ano Novo pra todo mundo, que a gente tenha um 2024 de muita paz, né? De melhores notícias, de notícias mais positivas, coisas que, infelizmente, a gente tem que noticiar. E mais um acidente aí, dessa vez, na BR-116, como você já anunciou. Esse acidente aconteceu no quilômetro 575, perdão, e foi por volta de duas e meia da manhã da madrugada do dia 31. De acordo com as informações, uma carreta e um caminhão se chocaram de frente numa curva. As informações não contam ainda que o motorista da carreta, ele teria invadido a contramão. Rodrigo Fábio da Silva, de 44 anos, que era o motorista do caminhão, ele morreu preso às ferragens. Já o motorista da carreta foi enviado, né? Foi encaminhado, aliás, ao hospital com ferimentos graves. De acordo com as informações, o ajudante dele sofreu apenas lesões leves. Não tem ali nenhum risco de morte, conforme essas informações. Com a colisão ainda, óleo do motor e combustível ficaram espalhados na pista e foi necessário jogar a serragem ali para evitar algum outro acidente. Nico, eu volto com você. É, trágico, viu, Alessandro? A gente vê a imagem. Nossa, meu Deus, dá uma tristeza, um pavor, né? É, entra ano e sai ano, a gente está falando disso aí, né? A 116 que tem recebido uma certa intervenção da concessionária, né? Que é a detentora da administração da rodovia por esse tempo aí, né? Mas ainda assim, né? Tem chovido na nossa região, tem que tomar muito cuidado, né? Nosso Deus, misericórdia. Obrigado, Alessandro.